Fala, nação rubro-negra. Olha, gente, eu podia estar aqui falando como o Marcelo foi um monstro na zaga hoje, como o Cáceres, cara, a importância dele, como o Jonas não fica sobrecarregado, eles comandaram a defesa. Eu podia falar um monte de coisa, mas eu quero que se f... tudo. É guerreiro e mais 10. Ai, quem vai dar o passe? Quem vai dar o passe pro guerreiro? Cara, não sei. Acho que com aquela assistência que ele deu, acho que ele mesmo, sabe? Eu vou comemorar pra caramba, eu vou zoar vascaíno pra caramba que tomou de 4 dos bambis e eu quero ganhar da gamba azada domingo. Eu tô disposta até a fazer uma vaquinha e pagar a multa. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras.